InovaCapture, a melhor empresa para pagamentos em cartões de crédito e débito. Receitas novas, inovação, baixo custo e acompanhamento com toda a tecnologia que você precisa. InovaCapture, para todos os estabelecimentos comerciais e em todos os segmentos e portes, para vendas na rua e fora do caixa. Tecnologia móvel e captura de cartões. F e maquininha. InovaCapture. Conciliador de vendas com cartões. Suporte técnico para os lojistas, empresas de software housing e distribuidores. Serviços com soluções para auxiliar varejistas na redução de custos, com tecnologia e melhores taxas de descontos para as vendas com cartões. InovaCapture. Receitas novas e inovação para os nossos canais de vendas e parceiros. O conciliador de cartões oferece ferramentas para confrontar vendas e pagamentos. Cadastro de todos os cartões com as respectivas taxas de descontos e prazos de validade, negociados com as adquirentes. Gestão de recebíveis e fluxo de caixa. Todos os benefícios, tanto físicos quanto virtuais. Interfaces elaboradas e flexíveis. Windows, Android e iOS, com toda a segurança na transferência de dados. Captura e armazenamento de dados, inclusive para possíveis contestações. Gráficos do comportamento das vendas e recebíveis e de seus históricos. Pagamentos via tablets e smartphones, inclusive fora dos locais tradicionais. InovaCapture. Inovação, agilidade e modernidade. Entre em contato www.inovacapture.com.br e pelo telefone 11 40630302. E, pelo telefone, 11 4063 0302.